Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente tem falado bastante sobre reforços, né? Natural, existe uma expectativa muito grande pra que esses reforços eles cheguem e pra também que se inicie uma reconstrução no Atlético. Eu acho que hoje o torcedor do Atlético, ele vive essa ansiedade dessa reconstrução, ele vive esse anseio por essa reconstrução, ele vive esse momento de enxergar uma necessidade muito grande que o Atlético, ele vá pra um caminho diferente do que ele vem nas últimas duas temporadas e meia, porque mesmo 2022 sendo uma temporada que a gente chega na final da Libertadores, eu acho que ali já tinha bastante coisa errada, ali já tinha bastante coisa equivocada. E nesse cenário, o que dá pra dizer é que jogadores precisam chegar. Jogadores que cheguem, gerem impacto, assumam lideranças, tanto lideranças no vestiário quanto lideranças técnicas. Oxigenar o vestiário, dar uma nova cara ao vestiário é importantíssimo. É importantíssimo. E fazer com que essa nova cara do vestiário não seja um ponto fora da curva. Que a gente consiga construir um cenário que ele possa permanecer como permaneceu, por exemplo, de 2016 até 2022. Só que, falando em reconstrução, é muito importante que as chegadas gerem impacto, é muito importante que o Atlético se reforce de maneira concreta. Mas tem algo que é muito importante também, que eu acho que é pouco falado, que são as saídas. Saídas hoje no elenco do Atlético, talvez tenham impacto pra essa reconstrução do clube, tão grande quanto as chegadas. Saídas de jogadores tecnicamente muito abaixo, saídas de jogadores que já não tem mais clima, tanto com o torcedor do clube, quanto com o dia a dia mesmo. Saídas de jogadores que não tem perspectiva. O Atlético precisa ser remontado, e dentro do elenco de 31, 32, 33 jogadores hoje, dá pra dizer que mais da metade, não sei se tem espaço no clube, mais da metade, eu não sei se deveria permanecer no clube pra próxima temporada. Então vai ser um vídeo pra gente tentar montar uma barca, mas vai ser um vídeo quase que pra avaliar como e quem deve permanecer no futuro do Atlético. Tem jogador que eu acredito que pode entregar, entregar muito no futuro recente do clube, mas tem jogador que eu acho que não tem como mais. A gente vai mudar de página agora, e que a gente vai podendo analisar setor por setor, né? Eu acho que assim acaba ficando mais fácil. Deixa eu talvez diminuir um pouquinho mais aqui. Acho que vai ficar mais de boa pra gente ir analisando e pra foto de ninguém sumir, né? A intenção é mostrar todo mundo na tela. Vou dividindo aqui, qualquer coisa a gente vai mudando. Goleiro, cara, assim, a gente tá na espera da saída do Bento, né? Não é segredo pra ninguém que a gente tá na espera da saída do Bento, seja pro futebol europeu, seja pro futebol árabe. O Bento acho que é um goleiro que a gente não deveria contar, por exemplo, pra temporada que vem. Pensando numa reformulação, Então, é importante pensar num cenário que é não mais contar com o Bento. Léo Link, Mikael, Gabriel Pereira. Segue o barco. Acho que são três goleiros com potencial. Tem o Matheus também da base, que é um goleiro que acho que inspira a confiança do clube, sempre tá sendo relacionado pros jogos. Então, acho que a questão no gol, a principal saída não é uma saída técnica, né? É uma saída de venda, que é a situação do Bento. Beleza? Então, já anota aí, um pra lista Bento. Zaga, bicho. Já saem dois daqui, né, velho? Já saem o Luan Patrick e o Lucas Beleze, porque o clube deixa muito claro que não vai contar com eles. Luan Patrick e o Lucas Beleze, pra mim, ó, rapa. Então, a gente já tá em três. E olha aqui, pô, eu acho que são jogadores que poderiam, pelo menos, compor elenco. Você não precisa só zagueiros de elite, não. Às vezes você precisa de um zagueiro piorzinho ali pra ser quarta, quinta, sexta opção. Mas, enfim. O Beleze, enquanto jogou no estadual, me agradou. Eu manteria Thiago Heleno, Kaique Rocha e Gamarra, tá? Eu manteria. Eu só reavaliaria, principalmente pelo fato da gente saber também que vão chegar reforços pra posição, qual é o posicionamento que esses caras vão ter no clube. Qual é o posicionamento que esses caras vão ter dentro de uma hierarquia no elenco do Atlético? O Thiago Heleno não pode ter, na próxima temporada, ou daqui pra frente, a mesma relevância que ele tem hoje. O Thiago Heleno, ele precisa, assim, ser um líder, tá ali, o jogador do banco de reservas, em algum momento entra. É aquela velha história de encerrar ciclos. Eu não sei se encerrar ciclos, mas reavaliar ciclos, adaptar ciclos, sabe? O Kaique Rocha, acho que é um jogador que tem potencial de crescimento, vinha falhando constantemente, mas acho que é um jogador com potencial de crescimento, e eu queria ver o Gamarra, né? O Gamarra é uma peça que a gente fala desde o começo, que é um nome que deveria ter um pouquinho mais de cuidado com o Matheus Gamarra, a gente deveria avaliar um pouquinho melhor a situação do Matheus Gamarra, porque eu acho que o Matheus Gamarra tem personalidade para ser um líder defensivo, e acho que o Matheus Gamarra também tem personalidade técnica, para assumir uma posição de liderança ali na nossa última linha. Jogador que tem boa impulsão, boa velocidade, tem uma personalidade muito forte, então, assim, minha avaliação é essa. A gente tira Bento, tira Beleze, tira Luan Patrick, avalia muito, principalmente o Thiago Helena, que está nesse imbróglio, né? Renova, não renova, enfim. Mas eu manteria Thiago Gamarra e Kaique, mas mudando os posicionamentos. Laterais. Tchau, Matheus. Assim, laterais para mim é, se tem alguma certeza nesse cenário como um tudo aqui, é tchau, Matheus. O Matheus não deveria nem continuar a temporada com a camisa do Atlético. A realidade é essa. Os outros três eu vejo potencial, gosto muito deles, mas o Madson inseguro defensivamente, o Madson pouco influente ofensivamente, um jogador que hoje se resume a uma jogada específica. Hoje o Madson se resume a uma jogada específica. Então, assim, para mim não tem argumento que banque mais uma temporada de Madson no Atlético, ou pelo menos não deveria ter. Para mim, mais um. Bento, Lucas Beleze, Luan Patrick, Madson. Vamos para a volância agora. Tchau, Gabriel. Acho muito improvável que o Gabriel tenha uma sequência nesse final de temporada que seja suficiente para manter o Gabriel para a próxima temporada. Então, para mim, tchau. Zé Vitor, forte abraço. Não se justificou e acho que também não vai ter um crescimento que justifique. Então, a gente já bota mais dois na barca. Tá? Alex Santana, forte abraço. Alex Santana, forte abraço. Já está quase fora do clube mesmo. Não é uma novidade para ninguém. E talvez aí eu fale da minha da minha constatação um pouco mais dura. Que é forte abraço, Eric. Se chegar a proposta, se chegar a sondagem, se chegar a qualquer coisa, eu eu me livraria do Eric sem pensar duas vezes, assim. O Eric é um jogador que eu acho que chegou no limite a história dele no Atlético. E é um jogador que tem mercado. Então, assim, pensando até no Atlético lucrar, acho que o Eric vai ser muito importante. Necão, eu acho que dá para permanecer. Sendo um reserva, eu acho que dá para permanecer. Acho que que oscila. Bons jogos, jogos ruins, mas é uma peça que que eu acredito que no grupo pode ajudar. O Fernandinho provavelmente vai vai parar a carreira. E já já foi. Então, a gente, ó. Vamos voltar lá do início. Bento, um. Beleza e Luan Patrick, três. Madson, quatro. Gabriel, cinco. Zé Vitor, seis. Alex Santana, sete. Fernandinho se aposentar, oito. Eric, nove. Jader, dez. Tá? Ataque. Caralho. Olha, velho. O Lucas Diório, para mim, não tem muito também como ficar, tá? Só para vocês entenderem. O Canobio está aqui. A foto do Canobio está aqui atrás. Lucas Diório, se ficar também, vai ser para o banco. Não sei se a gente vai achar algum interessado no Diório, mas por mim pode ficar. Eu prefiro hoje perder o Pablo do que perder o Diório. Eu acho que o Pablo também é um desgaste muito grande, é um fim de ciclo muito claro. Um jogador que, pô, voltou, teve sua contribuição, decidiu o semifinal de Libertadores, ótimo. mas, assim, tem renovação de contrato, né? Foda que eu nem vou contar com... Eu nem vou contar com o Pablo saindo. Esse cenário, cara, para mim é... é o Romeu Benítez. Acho que o Atlético vai se livrar do Romeu Benítez de qualquer maneira. Tenho minhas dúvidas sérias se o Renan Viana se afirma. E vamos ver o que acontece com o Diório. Mas eu não gostaria de ver o Pablo na temporada que vem aqui. Ah, Thiago, mas se o Pablo recuperar, voltar a fazer gol, a gente reavalia. Mas o Pablo, de hoje, é um atacante que eu acho que não tem muita justificativa pensando em ficar para a próxima temporada. Então, olha como a gente falou mais de dez nomes, né? Quando a gente conversa sobre mais de dez nomes que não deveriam ficar no clube para a próxima temporada, seja pelos mais diversos motivos, venda como o Bento, fim de carreira como o Fernandinho, necessidade de novos ares como o Eric e Pablo, incapacidade técnica de jogar como o Zé Vítor, como o Madson, como o Luan Patrick, significa que o nosso elenco ele está inchado, nosso elenco é sucateado por peças que não deveriam estar ali, por peças que não colaboram. O elenco do Atlético tem potencial. O elenco do Atlético tem, olha, o que eu manteria? Julimar, Cuejo, Canóbio, Gonzalo Mastriani, Christian, é... Nicão, o Fernandinho se ficar, Bruno Zappelli, Filipinho, Fernando, Esquivel, Godoy, Kaique Rocha, Matheus Gamarra, Léo Linho, é um elenco que tem, assim, tem bons jovens, bons jogadores, tem jogadores que podem ser boas referências, tem jogadores que podem assumir lideranças técnicas e lideranças em relação a comportamento, mas a limpa é necessária. Volto a dizer, mais do que as contratações, as saídas vão moldar e muito a reformulação no Atlético. Valeu, pessoal? Espero que vocês tenham concordado, se não concordaram com a Barca, deixa aqui nos comentários para a gente dar aquela famosa avaliada. Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau.